Música Em audiência pública requerida pelo deputado Valdir Barranco da Assembleia Legislativa de Mato Grosso O modal de transporte veículo leve sobre trilhos voltou a ser discutido Para saber se o melhor é o VLT ou a proposta que veio do governo do estado para a construção do BRT O técnico Rafael Detone Moraes apresentou via online, de forma remota, planilhas e gráficos Sobre a viabilidade econômica do BRT ser construído aqui, entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande A obra do VLT foi iniciada em 2012 Ela fazia parte de um pacote de obras para a Copa do Mundo em 2014 Na capital Cuiabá, que sediou quatro jogos da Copa do Mundo na Arena Pantanal O VLT nunca ficou pronto O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, defendeu um plebiscito Ou seja, uma consulta pública às populações de Cuiabá e Várzea Grande O modal já estava estabelecido, já estava escolhido com projeto completo, financiamento aprovado E cerca de 70% ou mais 80% investido, mais de um bilhão de reais já investido Mas resolveram mudar É um direito? É Mas para mudar, tem que haver um consenso, uma participação compartilhada no poder decisório do Estado Porque é a região metropolitana E dos municípios envolvidos, Cuiabá e Várzea Grande E eu vou mais além Inclusive, por ser região metropolitana, temos que envolver também Leverger, Barão de Melgarço e Nossa Senhora do Livramento Questionado se a Prefeitura de Cuiabá vai subsidiar o custo da passagem Sobre o modal, o gestor respondeu Inclusive, já assegurando de antemão que a tarifa tem que ser a mesma Eu fico ouvindo falar que vai mudar a tarifa, que vai aumentar a tarifa Obrigatoriamente a tarifa VLT e BRT é a mesma VLT, ônibus convencional é a mesma Às vezes até mais barato como no Nordeste Mas lá no Rio de Janeiro é a mesma O deputado Eduardo Botelho, presidente do Poder Legislativo Estadual Participou dos trabalhos da audiência pública Eu acho que tudo que acontecer para retardar a construção é ruim Nós temos que trabalhar para que saia mais rápido possível O povo, a população já está cansada de tudo que está aí Então nós temos que unir esforço para realmente realizar No final da audiência pública, o deputado Waldir Barranco Disse que fará alguns encaminhamentos para os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso Com os resultados deste debate sobre o modal, o VLT ou o BRT O objetivo da nossa audiência pública é justamente ouvir ambas as partes O governo do Estado que quer mudar o projeto de VLT para BRT E aqueles que são contrários a essa mudança Ouvir tecnicamente para que nós possamos compreender E que a população possa compreender também o que é melhor E também ajudar a tomar a melhor das decisões Eu sempre digo que a população precisa ser consultada E a audiência pública é um desses momentos